E em Penápolis, mais reclamação, mas agora por conta da sujeira e do descaso. Confere. A Natália de Penápolis mandou as fotos deste terreno que fica na rua Nicolau Tridapalli, bem ao lado da casa dela. O local está tomado pelo mato e olha só o tamanho. E por estar bem próximo ao muro, os bichos acabam subindo e passando para o outro lado. A preocupação da Natália, que está grávida, é principalmente com escorpiões que entraram na casa dela. Ela contou para a gente que já procurou a proprietária, só que até agora nada foi feito. Ela chegou também a reclamar na prefeitura, só que também até agora nada de resposta. Bom, esse terreno particular já foi notificado pelo Serviço de Fiscalização de Obras. O proprietário tem 15 dias, segundo a prefeitura, para fazer a limpeza. A Natália anota aí, viu? 15 dias a partir de hoje. Se não fizer, manda para a gente essa resposta aí. Caso não seja realizada a resposta desse problemão que a Natália mostrou, o dono do terreno vai ser multado em R$ 631,45. Se a prefeitura descobrir que ele continua reincidente, a multa vai para R$ 1.262,90. A prefeitura falou que não faz limpeza em terrenos particulares, que essa é uma responsabilidade do proprietário. Bom, quer mandar uma mensagem para a gente? Manda no 18991453155. 18991453155. Eu quero carimbar o selo de resolvido aí no seu problema, viu? Manda para a gente, que a gente está sempre em cima acompanhando o desdobramento dos casos para depois trazer a solução para você aí na nossa região. Combinado? Combinado?